Música Os bombeiros voluntários estão monitorando as sangas e arroios em tapes desde a manhã da segunda-feira, 17 de outubro. Segundo informações, cerca de 112 milímetros de chuva caíram sobre o município entre a manhã de domingo e a tarde de segunda-feira. Os bombeiros monitoram principalmente o Arroio Teixeira, que dá vazão às águas da região e deságua na Lagoa dos Patos. No último monitoramento realizado no Arroio, o nível havia baixado. Já a região da ilha, na Vila Nova, está alagada, mas ainda não foi necessária a saída dos molhadores do local. Os bombeiros seguem em alerta para quaisquer alterações climáticas na região e sempre disponíveis para atendimento à população de tapes. Música